Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Dois integrantes de uma organização criminosa foram mortos durante um confronto com a polícia no Rio Amazonas. Outros dois suspeitos estão desaparecidos. Eles roubavam agências bancárias no interior. A quadrilha era composta por Rainer Felipe Viana Costa, Edson Duarte Andrade Lima, um suspeito conhecido como velho e o quarto integrante que não foi identificado. Eles foram mortos nesta quarta-feira. Esses integrantes iriam realizar um novo roubo no município de Urucará, no estabelecimento bancário. Foi quando nós decidimos intervir rapidamente e no meio do Rio Amazonas nós conseguimos abordar esses integrantes que reagiram à ação da polícia e acabaram sendo alvejados. Dois foram atingidos, vieram a óbito imediatamente, os outros dois foram atingidos e caíram no Rio, estão desaparecidos. Nós ainda tentamos fazer uma busca no local com o intuito de resgatar esses dois integrantes que caíram no Rio, mas infelizmente não obtivemos êxito. Segundo a polícia, a organização criminosa era especialista em roubar agências bancárias no interior do Amazonas. Os suspeitos chegavam no município dias antes. Acampavam próximo ao local para estudar a melhor maneira de atuar. No dia do crime, eles iam bem vestidos para não levantar suspeitas. O chefe, conhecido como velho, era quem articulava a logística do roubo e dava apoio à fuga. Os suspeitos roubaram 600 mil reais de um banco em Novo Aripuanã no ano passado. Edson e Rainer foram presos na cidade, mas fugiram dias depois. Em março, a quadrilha tentou roubar outra agência em Nova Olinda do Norte. E ontem, eles estavam indo para a cidade de Urucará. Em março, eles tentaram um novo roubo, onde foi frustrado. Tendo em vista que os vigilantes da agência trocaram tiro com esses infratores, foram mais de 20 disparos efetuados pela organização criminosa, onde demonstra a periculosidade desses infratores. E agora, na quarta-feira, por volta de 14 horas, a equipe da DRF resolveu abordar esses integrantes dessa organização antes de chegar no município de Urucará, tendo em vista a periculosidade desses indivíduos e pudessem também atingir pessoas inocentes da comunidade. Duas pistolas .40 de uso restrito e munições foram apreendidas com suspeitos. Uma manifestação foi feita hoje em frente ao Tribunal de Justiça do Estado. Foi em apoio aos policiais militares presos por suspeita de envolvimento no sumiço de três jovens no Nova Vitória, Zona Leste da capital. Os familiares dos PMs alegam não haver provas suficientes. A dona Ernestina é mãe do PM Luiz Ramos. Ele está preso há cinco meses. Segundo ela, sem provas. Eu não entendo o motivo do meu filho estar preso porque não existe prova contra eles. Eles são inocentes. Em nenhum momento a prova apresentada nos autos dizem que a viatura estava presente no local. Ela e outros familiares se juntaram para pedir justiça. Por que ele continua preso? Que provas tem? Tudo forjado? Essas provas que, sinceramente, não identificam nada. Os policiais foram presos em novembro do ano passado. De acordo com a justiça, eles são os principais suspeitos no desaparecimento dos jovens. Dos dez policiais presos, dois já foram soltos. Esta advogada defende sete PMs e pede providências. Ela diz não haver provas suficientes para mantê-los presos. Que as provas que apresentaram, elas não estão coerentes com a realidade dos fatos. Por que? O GPS da viatura de todos eles diz que nenhuma viatura esteve no local que encontraram alguns objetos. Nenhuma viatura esteve no local em que dizem que houve uma execução. O juiz está, no momento, está demorando muito verificar. Hoje, estamos aqui sofrendo com dor. Então, eu quero saber por que tanta demora, né, para o juiz dar essa resposta. O juiz Mauro Antony, da terceira vara do tribunal do júri, é o responsável pelo caso que ainda não tem julgamento marcado. E em Parintins, a polícia investiga dois vídeos de uma suposta cobrança de traficantes no município. Os dois jovens são punidos porque não prestaram contas aos traficantes da droga que receberam para distribuir na cidade. 20 de cada, 20 de cada. Vai lá, Fred. Se gritar, vai pegar mais, hein. Este outro, apanha porque teria agredido a cacetadas uma pessoa ligada ao tráfico na área do bairro da União, zona sul da cidade. Bora cobrar, meu irmão. Bora pra cobrar, bora. Não vai bater no sozinho ainda. 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 A polícia civil abriu um procedimento para tentar identificar quem são as pessoas que aparecem nas imagens. O delegado Bruno Fraga quer saber quem comandou a sessão de espancamento aos supostos aviões do tráfico. Nós tomamos conhecimento desse vídeo onde aparecem pessoas agredindo, outras supostamente motivadas por cobrança. Nós vamos analisar e investigar para saber a motivação dessa conduta criminosa e identificar todos os autores que aparecem nas imagens. Esse vídeo foi divulgado ontem em uma rede social e tão logo a polícia tomou conhecimento já começou o trabalho de investigação. Nós pretendemos aí entregá-los para a justiça com a maior brevidade possível. Segundo dados da polícia civil, em média, três adolescentes são apreendidos por semana por envolvimento com o tráfico de drogas em Parintins. Os traficantes usam os menores porque a justiça não tem como mantê-los apreendidos em Parintins por mais de 30 dias. A maioria dos jovens apreendidos reside nos bairros da União, Paulo Corrêa e Itaúna 2, todos na zona sul da cidade. E hoje, em Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral suspendeu o julgamento de recurso contra a cassação do governador do estado. O julgamento no TSE era aguardado desde janeiro. Ano passado, José Melo entrou com recurso contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas de caçar o mandato dele e do vice Henrique Oliveira. Os dois são acusados de compra de votos durante a campanha eleitoral de 2014. Durante a sessão de hoje, em Brasília, o relator do processo, Napoleão Nunes Maia Filho, foi contrário à cassação do governador. Depois, a ministra Luciana Lócio pediu vistas para ter mais tempo de analisar a pauta. Na capital federal, Melo comentou a decisão. Nós fizemos uma campanha limpa, ganhamos uma eleição com quase 200 mil votos de diferença. Em nenhum momento utilizamos de recursos que não fossem legais para fazer a nossa eleição. E de repente vem os processos eivados de muitos vícios, de muitas incorreções que o relator colocou no seu voto. Portanto, eu continuo confiando em Deus, confiando na justiça e no Estado e continuo trabalhando. Ainda não há previsão de quando o processo vai voltar a ser julgado. E amanhã tem um evento de música gospel Jesus Live, vai ser na Arena da Amazônia e ainda tem ingressos à venda. Nomes como Fernanda Brum, Juliano Sonho e Banda Livres e Elder e Banda serão as atrações do primeiro Jesus Live. O palco passa pelos últimos ajustes. A gente está com uma expectativa muito boa, as pessoas estão falando muito do evento, todo mundo comentando, compartilhando nas redes sociais. Então a gente está com uma expectativa de 8 mil pessoas. O evento está marcado para amanhã, aqui na Arena da Amazônia, neste local conhecido como Pódio. A festa começa a partir das 7 horas da noite. Os ingressos estão sendo vendidos nas lojas Asia Fashion e vão estar disponíveis também amanhã, a partir das 9 horas da manhã, na bilheteria da Arena da Amazônia. E a Arena da Amazônia vai receber grandes jogos no mês que vem. Um deles é o amistoso de futebol entre as seleções femininas brasileira e boliviana. Desta vez, parte da renda vai ser destinada para os times que vão disputar o campeonato amazonense. O jogo vai ser realizado dia 9 de abril. O amistoso entre a seleção brasileira feminina de futebol e seleção boliviana será uma preparação para a Copa América de 2018. A expectativa de público para a partida internacional aqui na Arena da Amazônia é de casa cheia. E dessa vez, parte da renda arrecadada vai ser destinada para os clubes de futebol que vão competir o amazonense deste ano. 7% da renda e mais toda a arrecadação das bebidas, dos bares que foram vendidos aqui, serão revestidos aos clubes. A CBF deixou muito à vontade a federação, a CGL, para a escolha disso daí, a forma como iria fazer. Ou seja, a seleção brasileira está em preparação e eles adotaram essa estratégia de fazer um ingresso mais popular e que esse valor, um percentual desse valor, fosse revestido para o próprio futebol profissional do Amazonas. E isso daí é muito bom. A gente só pede realmente que o torcedor entenda, venha participar do espetáculo e ajudar o futebol como um todo aqui. O ingresso custa 20 reais. As vendas começaram hoje pela internet no site www.guicheweb.com.br. A data para início das vendas nas bilheterias ainda deve ser definida. A venda já começou hoje pela internet, no guicheweb. O jogo do Brasil-Colômbia foi vendido também na guicheweb. E questão dos pontos físicos, nos próximos dias nós vamos estar anunciando, estamos estudando junto com a FAF e o CBF, a forma de vender isso de maneira física, ou vai ser na Arena Amadeu Teixeira ou aqui na própria Arena da Amazônia. No dia 12 de abril, a Arena também vai receber um jogo entre os times femininos de Iranduba e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O valor, arrecadado com a venda dos ingressos, também vai ser destinado para o clube de Iranduba. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e o Boletim Tempo.